RKA4JL Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós iremos estudar uma classe gramatical, a dos numerais. Você sabe o que são numerais? Já se perguntou como escrevemos um número com letras? Um numeral é uma palavra que pode exprimir um número no texto. E, da mesma forma que os números são muitos, os numerais também são muito variados. Por exemplo, preste atenção na seguinte frase. Dois atletas empataram em primeiro lugar com dezenas de pontos. Neste exemplo, nós temos diferentes numerais, ou seja, palavras que vêm para exprimir os números no texto. A sequência numérica ou algum múltiplo ou fração numérica, por exemplo. Aqui, as palavras dois, primeiro e dezenas são numerais. Bom, vamos ver outros exemplos para que consigamos compreender melhor o funcionamento dessa classe de palavras, tudo bem? A primeira frase que eu trouxe de exemplo é a seguinte. No século XVI, treze navios chegaram ao Brasil, trazendo centenas de portugueses. Nesta frase, é possível encontrar três representações numéricas, ou seja, três palavras que fazem parte da classe dos numerais. O primeiro numeral da frase está logo no começo, depois da palavra século. Aqui, temos algarismos romanos, muito usados até hoje na marcação de tempo, de séculos, de anos, demarcando para a gente o número 16. Logo em seguida, temos a palavra 13, representando o número 13. Porém, como podemos perceber, ela está escrita por extenso, ou seja, é a palavra do número que foi escrita por inteiro. Por fim, terminando a frase, temos a palavra centenas, que utilizamos quando queremos expressar plural de uma centena, ou seja, do número 100, podendo ser, então, duas centenas ou mais. Já na frase, em 1822, Dom Pedro II decretou a independência do Brasil, nós temos outros numerais. São eles, 1822, o ano em que a independência foi declarada, e o algarismo romano, que representa o número 2, e que aqui nós lemos como Dom Pedro II. Se prestarmos atenção, perceberemos que os numerais aparecem de diferentes formas, tanto escritos por extenso, como no primeiro exemplo, quanto escritos como algarismos romanos, ou com os números decimais mesmo, como na data de 1822. O terceiro e último exemplo diz o seguinte, no ano de 2022, o Brasil completa o seu bicentenário de independência. Aqui, como alguns exemplos, temos alguns numerais, como, por exemplo, as palavras 2022, que se referem ao ano e poderiam ter sido substituídas pelos algarismos usados na numeração decimal. Temos também a palavra bicentenário, que, diferente do primeiro exemplo, se refere apenas a 200 anos. Bom, para concluirmos a aula de hoje, é importante que você saiba que existem numerais cardinais e ordinais, como, por exemplo, 1, 2, 200, 300, no lugar dos cardinais, ou então, primeiro, segundas, terceiros. Além disso, alguns dos numerais flexionam a depender da frase, outros não. Os cardinais, como os que você está vendo na tela, variam, como é o caso de 1 e 1, 2 e 2. Mas outros cardinais não variam, como, por exemplo, as palavras 3, 5, 15 e por aí vai. Já os ordinais sempre variam, a depender do contexto da frase, em número e gênero, podendo aparecer tanto como primeiro ou primeira no feminino, ou até mesmo primeiros no masculino e no plural. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos! Tchau, tchau!